Olá pessoal, é com muita alegria, satisfação e gratidão que eu estou aqui na cozinha da Floriane vivendo uma experiência única, está preparando uma massa conforme eu preparo em casa só que aqui para os consumidores de supermercado, espero que eles gostem e vocês também, já salva que é receitinha e receitinha prática e saborosa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal